o salve meus amigos traders jr na área bom meus amigos já estamos aí quase em ritmo de dia de férias né dezembrão aí ó já dia 22 de dezembro cara já depois da manhã já véspera de natal então creio que muita gente aí já parou de operar né a gente vê que em dezembro o mercado fica meio lento né as movimentações é um para o outro aquela movimentada que você sabe mercado a gente nunca sabe quando vai aquela estilingada é mercado soberano mas na grande maioria das vezes em dezembro dá aquela esfriada mesmo né mas eu fiz umas ordens linhas aqui mas para comentar com vocês aqui vou comentar o comportamento algumas horas eu perei pouco é completa final aí meu amigo e eu vou no final vou passar uma dica aqui nova que na primos cara novidade uma plataforma nova de operações um pouco mais profissional aí né bem mais profissional do que o meta 34 mas é para cada um né quem já se você já acostumou aí com a tela 4 mete o pau continua ou se quiser mudar para testar fica até o final que eu vou passar aqui rapidinho só por cima aqui para você ficar ligado beleza então se você é novo meu amigo já se inscreva aí e ative o sininho para você receber as notificações beleza cara estamos aqui ó não é se deixa tap y né mercado abriu aqui domingão né beleza não vou comentar muito sobre os os posicionamento aqui porque a gente já comentou vídeo passado lembra tal quem não pegou os posicionamento que a gente se posiciona encontra os pontos né de compra e de venda quando o mercado está fechado certo e depois a gente só executa a operação beleza então a gente tem definido porque eu não ia comprar aqui se tivesse comprado aqui ó com dois níveis já teria dado um game beleza poderia sair da operação beleza mas olha tá meio enroscadão aqui né muito próximo aqui do nível semanal ele poderia muito bem dar uma segurada aqui nessas regiões de topo aqui né e voltar a cair ó então aguardei ver esse movimento até romper cinquenta por cento que a gente já tinha estipulado no plano lá no posicionamento no final de semana né então eu tenho aqui a gente pegou um fechamento lá em 15 lá beleza três em tá dando aqui mais ou menos aqui agora 300 e poucos pontos chegou a dar 457 pontos cara já poderia ter saído ou fazer algum tipo de parcial aqui né beleza porque a gente já sabe né tá em topo anterior aqui ó tá vendo o comportamento a gente já tinha visto lá no semanal é cara que ele tá me sigam lá no Instagram Belezura tá vendo galera tá vendo ó lembra que eu falei ó que é um padrãozinho uma bandeirinha para quem gosta dos padrãozinhos aí né bandeirinha de alta então ele costuma-se né a romper para cima né ó onde a gente tem alvo aqui cara olha um alvo bem bonito aqui ó tá vendo bem lá em cima e cara tem chão para ele chegar e cara lá então se liga no movimento pensamento é esse movimento aqui né sempre de olho no que eu falei aí né desse zigue-zague aí ó que a tendência tal renovando fundos e topos né então pensar só em compra essa é a ideia do Marco por isso que a gente traçou aqui esses posicionamento e entrou aqui ó logo depois que ele rompeu com mais tranquilidade aqui né o nosso nível semanal entramos comprar agora estamos aguardando aí ó vamos ver se ele chega até o próximo nível ali em cima vamos medir aqui ó deixa o comentário abaixo meu amigo se você pegou algum movimento essa semana aí quantos pontos você fez beleza aí tava fora aqui ó então aqui já daria uns dois niveis aí ó beleza dois níveis e um pouquinho aqui ó que a gente entrou nos 50 desse né então deixa o meu alerta ali ó ajuda demais né para saber a hora que vem pegar nas minhas regiões aí beleza então estamos aguardando aqui esse movimento é paciência né cara não tem muito que o que fazer a gente o ser o trabalho né a gente faz no final de semana e com o gráfico parado esse esse operacional né né que é o semanal a gente tenta buscar o agente operar um tentando buscar movimento semanal tá beleza a gente faz o planejamento no final de semana quando inicia semana a gente já sabe onde comprar onde vender e só aguardar os rompimentos e seguir aí vem a parte mais difícil que aguardar tá paciência muita gente não tem paciência né mas é isso aí cara gbp usb cara tinha falado no vídeo seguinte passado perder no fundo aqui já tava bem forte se essa queda se ele iniciar cara ele nem 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 abrir um gap nem nada nem nem fez corrigir nada ele já vem direto ó eu já emendei a venda que já tava bem caído aqui esse mercado rompeu esses topos ó que eu na minha ideia cara ele poderia tá fazendo isso aqui tá vendo esse topo aqui ó um topo bem testada o que ele veio aqui ó brincar ele pode muito bem testar né para essas regiões poderia subir como ele já rompeu para baixo cara pode vir testar fundo para depois subir ou romper fundo né e continuar o a pernada aqui de baixa né velho então é sempre trabalhando com o zigue-zague tá vendo aí buscando fundo e topo que eu sempre venho falando aqui no canal né então ó é aqui a gente pegou um três vizinho aqui de mais ou menos aqui 481 ponto porque saiu aqui cara não foi na veia porque fundo cara tá vendo a gente já tá vendo isso daí ó e sem dizer que tem essas sombras a sombra 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 pô essa região aqui meu amigo ela tava bem segurada ela segurou uma vez duas três quatro cinco cara se eu entrei vendido aqui falei mano se ele vir até ele vem buscar que já você já tava protegendo a operação obviamente então tem que sair aqui nessas regiões cara de fundo numa dessa que você não sai volta no zero aí ele começa o zigue-zague de alta aqui tá vendo fundo mais alta beleza eu já entrei a costurada aqui já já meti uma costurada ali porque falei cara vou arriscar esse lucro aqui que eu fiz aqui no começo vou arriscar ele né porque já entramos já de cara aqui ó nem fez calor nada essa operação já veio direto aqui no nosso alvo então o que que eu fiz aqui só aguardei porque ó depois que ele pegou aqui que eu sempre falo para vocês a boas regiões para pegar a reversão de tendência aí ó lá nos nossos níveis semanais nos 50 por cento deles e fundos e topos tá vendo ó fundos aqui ó tem um fundo bem pá beleza ele chegou lá segurou bem ó tá vendo ó já voltou engolfando isso aqui é um engolfo de alta né essa vela verde gol fosse mais 50 por cento dessa vela bem em cima de uma região de fundo informação bem interessante veio muito forte cara foi vixe será que ele vai se ligar tentar buscar essas regiões aqui pelo menos de de topos aqui que eu tô vendo não tá vendo aqui pelo menos ó beleza entramos ali na operação ele deu um calorzinho stop tava aqui abaixo né 600 poucos pontos ali ó deu um calorzinho aqui e já foi direto lá eu saí aqui porque cara uma regiãozinha de topo aqui ó como tava lá em 15 entrei na operação aqui eu puxei meu tp aqui ó um pouco aqui nesse fundo bem dizer né tá vendo aqui ó então eu entrei nesta região aqui ó tá vendo ó beleza ele corrigiu um pouco e aqui que veio porque que eu saí aqui a gente poderia ter entrado no topo tá vendo poderia mesmo mas tinha um fundo aqui né falei cara pode ser que ele enrosque nesse fundo cara então eu coloquei o tp ali ele veio com tudo não tava acompanhando ele só pegou e aí deu mais 648. Beleza se quiser entrar de novo na tela costurada beleza poderia comprar de novo aqui no próximo. Tarei saindo já teria saído nessa vela né mais ó mas 480 pontos ó pegou um movimento legal aqui o gbp em cara maravilha ele pode tá indo buscar o semanalzinho lá lindo olha lá lembro que eu comentei no vídeo passado hein cara antes dele vir buscar aqui aqui que eu tava de olho nessa região de semana ó ele pode vir aqui fazer um pullback Zinho para depois vir buscar porque a gente tá vendo aqui uma pernada de baixa né topo topo ó topo tudo topo mais baixo fundo 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 mais baixo entendeu como aquele cara ele ficou bem pode vir um pullback Zinho aqui para ele continuar então essa foi a ideia do final de semana vem o vídeo passado que eu comentei isso né beleza então isso daí ficou para o gbp usd poderia ter feito parcial e ter deixado o resto mas como o mercado já não tava andando muito né cara vou tentar fazer os alvos aí e pau na jaca tchau foi 2 0 0 maledeto aqui velho eu não entrei aqui já logo aqui na abertura poderia ter entrado aqui ó porque ó um nível dois níveis resolvi não entrar aqui cara é porque eu fiquei meio receoso cara de vender bem aqui essas regiões de topo como ele já caiu muito aí eu decidi vender aqui embaixo mas eu fiquei muito ligeiro cara porque olha só vou diminuir aqui dá para ver melhor se você reparar cara lembra que eu sempre comento com vocês ó aqui tá um topo né então tudo que ele rompe possivelmente ele volta retestar para voltar a subir você entendeu essa foi uma visão que eu tive ali beleza mas olha só ele veio com essa vela aqui muito forte ficar será que ele vai buscar os 50% do semanal para fazer essa correção cara essa foi minha visão para ter entrada nessa operação de risco porque eu tô comprando bem em cima do reteste de topo mas olha só eu já protege ligeiro ele me deu um subciclo aqui rompendo 50 por cento esse canal ó de quase 500 pontos ali eu protegi cara beleza depois eu fiquei de fora aí ele veio fez essa correção a topo 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 mais baixo ele puta que parei eu acho que ele vai lá mesmo ver rompeu esse fundo fez o pullback não corrigiu mais para eu peguei lá em 15 aqui ó não corrigiu mais cara que ele bateu um pouco para cima dos 50 por cento tá vendo ó já deixou um padrãozinho aqui e veio caindo ficar vai me dar a venda aqui ó que é rompendo esse 50 por cento é a continuação de tendência certo que aqui já tinha uma referência para mim beleza aí aquele me deu um subciclo rompeu esse nível abaixo para mim eu tô protegendo rápido cara porque eu é região de fundo entrando a continuação tendência e nesse reteste de topo que eu tava falando atrás então cara não tô vou pagar para ver correção não porque numa dessa aqui ó deixa ele mais não vai deixar ele corrigir cara se ele romper um nível lembra que eu sempre que eu falo com vocês aí de que eu uso esses meus níveis aqui como subciclo esses h1 que são os vermelhos e os 50 por cento depende muito a região onde eu entro quando eu entro muito coladinha assim o nível os show de bola aí eu considero 50 por cento como subciclo por que lembra tal porque ele rompeu 50 beleza eu trago a ordem no zero agora para o preço voltar lá na minha ordem ele já tem esse 50 por cento como resistência então eu tô respaldado por ele essa é a ideia e proteger usando ele que a ideia rompeu agora ele só que virou uma resistência para ele voltar cair aí não volta melhor se voltar cara porque o mercado tá com força para voltar mesmo vai corrigir mais forte eu não quero ficar na correção você entendeu então beleza aí aqui corrigir rápido já voltou tá dando a entrada agora aqui ó nesse topo aqui ó mas então a entrada de compra o nosso indicador tá tudo verdinho o m5 aqui do rastreador tá verdinho também se entrar comprado aqui cara eu já me dei por encerrado quarta-feira já estamos de férias praticamente mas quem entrar aqui busca topo mais 1.100 pontos aí para achar o o euro dólar nem operei fiquei de fora porque olha que tem uma situação ridícula que tá isso aqui vem tem que ter esse zigue-zague cara ele não sabe para onde ele vai bate nesse topo vai nesse fundo fica nesse meio bate no topo bate no fundo fica no meio cara enquanto ele não sai dessa região aqui cara eu tô ficando de fora viu que para ficar aqui passando no calor não compensa esperar ele subir se você não quer pegar no rompimento aguarda o reteste mostrou que segurou aqui voltou o movimento um compra nessa continuação entendeu ou vice-versa rompeu para baixo não quer arriscar no rompimento aguarda o reteste vai no continuação de tendência que seria no 50% do canal de referência aí pega esse movimento entendeu visão meus amigos o btc cara deu uma corrigidinha ali mas é isso aí btc analisa um pouquinho diferente ali mas para fazer as comprinhas e hold mas é isso aí cara essa foi as operações linhas aí chau dois era zero gbp usd caminhou bonito deu duas operações aí tem seiscentos e cinquenta pontos mais ou menos e uma hora aqui de quatrocentos e setenta pontos mais ou menos e o sdjpy tá aqui cara embaçado nesse topo aqui então vamos aguardar ver o que vai acontecer aqui se ele voltar no zero é zero a zero beleza se ele vim aqui é um ninguém aqui vai dar um treino de mais ou menos seiscentos pontos aí beleza meus brother deixa o comentário aí meu amigo como você foi ver aí tá se você tomou um stop a gente trocar uma ideia e a respeito da plataforma cara essa aqui ó creio que vocês já conhecem né eu nunca operei por ela para falar a verdade para você mas eu achei bem interessante eu baixei aqui só para mim dar uma fuçada tá porque eu ainda nem fossei muito aqui é o ctrader então é o seguinte cara para quem já tem corretora já tem corretora para quem já tem conta aqui na primos é pelo link aqui abaixo do canal já criou sua conta vai na sua área do cliente lá vai ter criar nova conta porque eu achei também que tinha como vincular o mt4 essa conta do mt4 aqui opa aqui no no ctrader mas não tem como você tem que criar uma conta nova específica para o ctrader tá bem se você já tem a conta não precisa clicar aqui no link abaixo preencher tudo de novo entra na sua área do cliente e lá dentro da sua área do cliente no cantinho vai estar a criar conta escolhe a praia é 44 campos que você tem que preencher ali alavancagem atual a moeda que você quer o sd e o tipo de plataforma meta 34 o ctrader lá então você escolhe ctrader abre a conta loga e já era e é isso aí cara ela é bem é um pouco mais profissional né eu ainda preciso dar um mexido aqui para aprender que ele aqui tá em um carro preciso colocar como lotes né eu ainda nem sei como fazer isso mas enfim ela dá para você colocar as parciais mais antes por exemplo você vai entrar aqui numa operação de venda aí você vai puxar seu stop a tp se aperta aqui puxa bacaninha aqui é o stop loss aqui eu vou ver melhor vou estudar melhor essa plataforma vou trazer um vídeo melhor para vocês aí na na virada do ano aí né no janeirão aí beleza mas é basicamente que você consegue colocar uma ordem por exemplo aqui no meta 3 4 se você quiser fazer uma parcial um você não pode por uma ordem na tela né se você por uma hora ele vai abrir essa hora vai ficar ali na tela né para descarregar os seus lados que você já tem ali você clica o botão direito modificar aí você vem aqui em ordem sexo mercado seleciona o lote que você quer descarregar ali no momento em que o preço encontra entendeu você tem que tá ali no momento para se encontra e pimba apertar fechado aqui ele vai eliminar aquele lote vai continuar do mesmo ponto de entrada sacou aqui 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 você consegue deixar na tela por exemplo tô vendido aqui aí você quer colocar uma ordem de compra aqui você consegue colocar uma ordem de compra aqui sem você deixa essa hora aqui sai da tela ele desce pega sua parcial e continua até seu tp um exemplo né enfim é mais para mostrar para vocês aí a nova plataforma que são os estudos ó se quiser fazer as linhas tal eu achei bem simples é não é tão complexo só o que a gente mais usa e são as linhas horizontais eu percebi que aqui tem separadores ó separador por semana também interessante enfim ela é um pouco mais profissional aí ó eu vou eu vou deixar o link aqui abaixo para você que não tem conta na primos é cria conta aí abaixo seleciona o e-c-trader na hora de a plataforma de negociação na hora de na hora da criação da conta beleza os depósitos mínimo ainda tá em promoção depósito mínimo tá em tá em quinze dólares eu acho para a conta standard que é 100 dólares para conta e cm beleza tá esse final de ano que tá em promoção ainda tá ok meus amigos então então para encerrar só apertar aqui ó e show de bola bem bacana essa plataforma para quem quiser testar o link tá aqui tá aqui abaixo belezura então então eu vou deixar para mais para o começo do ano eu vou trazer um vídeo mais detalhadinho aí sobre ela tem que dar uma fuçadinha lá beleza meus amigos então é isso cara eu vou me encerrando aqui se você quiser que a gente traz o vídeo de posicionamento semanal aí deixa o comentário abaixo é porque não sei se alguém vai operar ainda semana que vem né na outra semana que será a última semana do ano creio que todo mundo vai estar em férias mas se você quiser deixa o comentário abaixo mas em todo caso eu já deixo um grande feliz natal para todo mundo aqui meus amigos que Deus abençoe as comemorações de vocês aí a família de vocês que vem um ano cheio de aqui e bençãos para todo mundo aí beleza e uma ceia bem farta aí para todo mundo show de bola meus amigos deixa o comentário abaixo aí deixa uma curtida aí se você gostou do conteúdo e se inscreva no canal se puder compartilhar nós agradece beleza meus braços então é isso bora para a próxima feliz natal e aí 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 Obrigado.